Estou aqui com o Jean. Jean, o que nós vamos fazer agora, Jean? Posso treino cabuloso, né? Daquele jeito. Para você, né? Para mim, só uma coquinha zero. E olha lá, que é final de semana, eu posso tomar uma coquinha zero. Vamos levar o frango, velho. Porque o frango terminou um treino cabuloso de peito. Não pegou, Jean? Não pegou. Nossa, você tem coragem de falar uma trem desse? Eu não senti o peito. Mas o peito cresceu. Pode ver que deu uma inchada, né? É... Estourou a camiseta do Brandão, ficou marcando aí, mas não foi o exercício. Tá bom, tá bom. Vou falar a verdade. Se a camiseta do Brandão deu volume, alguma coisa deu. Alguma coisa aconteceu aí, né? Mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho de fisiologia, né? Eu sou endomorfo. Minha dieta é mais restrita. Não posso comer bicho. O Jean é ectomorfo. Então ele tem um gasto calórico muito maior que o meu. Então, cara, pra ele, ele já tá catabolizando praticamente. Ele tá perdendo massa se ele não comer agora. Então, eles me dão a missão, me dão a missão cumprida. Vamos levar o Jean. Vamos levar o Jean pra comer, né? Eeeeeee, tristeza, hein rapaz. A vida é difícil. Vamos dar uma comida no Jean ali no pé? A pegada dele é boa. Eu posso foar. Não, 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 não. Vamos levar ele lá pra comer o Mec. Não, não, não. Para na primeira vez que vem. Eu acho que eu vou descer. Não, não, não. Agora já tá dentro do carro e bora, parceiro. Vamos ali no Mec, né? Fazer uma refeição pós-treme. Tomar só uma Coca Zero depois em casa pra chegar fazer minha refeição. Uma outra parada que não deixaram falar no vídeo anterior é que a gente tem que ter planejamento, cara. Já era pra ter pensado. Se a gente ia gravar a tarde inteira, ia ter planejamento pra gravar uma série de vídeos. Eu e você, a gente tinha que ter feito as mamitas. E aí acabou o que a gente não fez, cara. Uma coisa aconteceu que eu fiquei puto hoje. Eu tava fazendo comida. A última refeição antes de vir, né? No caso, a gente já ia almoçar já. Eu queimei a comida toda, velho. É ruim. É uma bosta. Mas isso acontece, cara. Virou carvão. Na hora que eu ia começar a fazer de novo e tal, já deu o horário. Eu tinha que vir, então. Exato. É uma parada que às vezes compensa você se planejar um pouco mais. Eu não gosto de comida congelada. Mas tem dia que é mais viável fazer no dia anterior. Porque se deixar pra fazer na hora, velho. Acontece igual você aí. Queima. Às vezes você erra a mão um pouco no sal, algum tempero. O treino não dá bom. E aí se você já tem um planejamento de fazer no dia anterior, você consegue se planejar muito mais. Aliás, Cariani, o próprio Ledes aí, com a Bárbara. Essa galera que tem essa vida, esse lifestyle de atleta. O que eu reparo é que todos eles têm esse planejamento muito bem executado. Entendeu? Principalmente o Cariani ali. É marmitinha mesmo. Faz as marmitinhas dele. Tudo certinho. Tudo pesado. Medido lá. Dois centímetros em cubinhos lá. Banana. Aveia. As frutas. Pode faltar as frutas no café, né? No café. Falar de qualidade. Pensa num cara metódico, se passar eu devolvo. Tem que ter planejamento para fazer dieta. Não adianta. Seu primo ali estava falando que precisa mudar um pouquinho a mentalidade. E isso faz parte da mentalidade. É uma parada que eu falei que você está no outro vídeo. Que é a gente treinar a disciplina. Você tem que treinar a ser disciplinado. Ou seja, você começa a fazer uma parada todo dia. Tem um vídeo famoso aí na internet. Que é o do cara falando sobre arrumar a cama. Você começa com a lista de tarefa sempre arrumando a cama. É uma parada que se você realmente faz todo dia. Aquilo fica na sua mente. E você começa a fazer aquela parada todos os dias. Depois de um certo período, fica obrigatório. Você não consegue começar o dia sem fazer aquilo. É igual hoje para mim treinar e fazer meu café da manhã. Não consigo. Uma coisa que aconteceu no Projeto Frango aqui antes. Eu nunca tinha feito dieta. Isso. Falta condição e tal. Quando eu comecei o Projeto Frango. Foi fazendo dieta ali e tal. Falta de condição não, velho. Falta de conhecimento talvez. Falta de condição. Falta de condição mesmo. Porque... Eu falo que assim... Dá para você fazer uma dieta. Nem que seja uma dieta normocalórica. Entendeu? Era a época que eu estava começando a empresa. Então todo o negócio que eu estava focando era isso. Entendeu? Mas dá para comer o básico. Para você não ter peso. É, eu comi o que tinha em casa. Eu pesava 50kg. Tipo, treinando em casa. Aí que eu cheguei em um Projeto com 62kg. Entendeu? Mas foi assim. Aí quando eu comecei o Projeto ali. Quando começou a não dar para seguir 100% a dieta. Eu comecei a sentir falta, velho. Porque tornou rotina aquilo. Até falei com o Lely. É... Eu não estou conseguindo seguir agora. Mas está me fazendo falta. Meu corpo está pedindo. Tipo, não está normal o dia. Porque não é o que o meu corpo possumou. Entendeu? Entendi. Virou rotina. Top, mano. Top. Temos aqui umas queridas. Vou falar com a galera. Apesar de nós tudo aqui já estarmos com jeito. Vamos decidir o que nós vamos comprar, né, filho? O que nós teremos aqui hoje? Decide aí, meu parceiro. O que você vai levar? Cara, o que? Vou mais calórico. O que for mais calórico, mano? O que você prefere? É o que eu sei, cara. Cara... Olá, tudo bem? Como é que está pedido? Já que é para ser calórico, pega um combo tipo batata, sanduíche, refrigerante e um sorvete, um milkshake. Beleza, moça. Tudo jóia? Tudo jóia? Vê para mim... Esse combo de R$17,90, você vai querer o quê? Um quarteirão e um cheddar McMelt? Pode ser. Um quarteirão e um cheddar McMelt, né? São dois por um? Sim, esse é R$17,90. Você vai querer um cheddar e um quarteirão? É, um cheddar e um quarteirão. E me vê também uma batata e uma coca. Ok. Coca, né? Bebida? Isso. Vê querer o quê, irmão? Vê um ovo maltine. Ovo maltine? Me vê uma coca zero. Pode ser só a coca mesmo, grande. Não precisa da batata. E um milkshake de ovo maltine. Nossa, mais um milkshake. Você tá brava, hein, cara? Dois milkshakes. Dois milkshakes? Uhum. Débito? Débito, filho. Pode seguir, obrigada. Débito não, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tudo bem, pode seguir, obrigada. Pode seguir, pode seguir? Pode. Falou, moço, obrigado. Fala, moço. Quanto que deu para nós? Pra você ter ideia, cara. No primeiro projeto frango aí, minha dieta chegou a 5 mil e eu senti no fome. 5 mil calorias. 5 mil calorias. 5 mil. Você tá de sacanagem, velho. Tem até uns vídeos pra trás aí que a Sarah falou. No primeiro dia que a gente foi fazer a alienação nesse projeto novo aí, ela falou que minha dieta chegou a 5 mil. E eu ainda sentia fome, velho. Obrigado. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos nós. Vamos lá. Talvez o que vai passando já vai melhorando. Oi. Saiu da academia? Isso é alergia treino? Alergia treino é foda. Que coisa horrível. Alergia treino pesada, o primeiro que eu vejo tem isso. Jesus Cristo. É aqui mesmo? Tem que esperar. Olá, tudo bom? Peguei pra você. Essa aqui é pra mim. Pega a sua. Cantinha aí. Essa aqui é pra mim. Essa aqui é pra mim. Essa de 700ml é a zero, né? Uma coquinha zero é essa aí, João? Essa aqui é minha coquinha zero. Coquinha de 700ml. Exatamente. Tem negócio aí não, pô? Canudo? Tá procurando aqui também. Canudo tem não? Não. Sem canudo, velho. Eu tô precisando de canudo aqui, moço. Gostei disso? Não trabalhando com canudo, velho. Só os milkshakes? Só os milkshakes? Poxa. Falou então. Aqui é um pra você. E um pra você. Aqui é um pra você aqui. Obrigado. E um pra você aqui. Olha, eu vou me estacionar ali. Deixar vocês aí comendo, cara. Eu vou ficar no meu canto revoltado. Os ovaleiros que estão cumprindo o dinheiro aqui. Ele tá no projeto, ó. Quem não sabe, já não tem um canal agora. Tá emagrecendo o prêmio dele. Oi, irmão. Você pediu o quê? Um quarteirão. Um quarteirão e um cheddar. Você não tem que perder 5kg, irmão? Não tem, irmão. É 5kg. Olha só pra você ver, rapaz. Olha o golpe aí, cara. Olha o golpe aí. Como que você vai perder 5kg, velho? Com um quarteirão e um cheddar. Ah, não dá, velho. Quarteirão e poucas calorias, velho. Ah, irmão. Olha, rapaz. Olha. Olha a chavinha. Olha o Sara. Você é nutricionista dele. Eu tô sabendo, ó. Eu tô vigiando aqui, ó. O cara já tá fazendo a parada errada aí, parceiro. Não dá, não, velho. Não dá, não. Não dá, não. Essa vida aí não dá, não. Eu vou fechar aqui só porque tá no ar-condicionado aqui pra nós trocarmos. A ideia é deixar o Diana de boa. Mas, ó. Tô de zóio em você, cara. Porra, rapaz. Um pouquinho zero pra nós. Geladinha. O cara triturou a batata, Zé. Olha só pra você ver, mano. O cara mandou a batata em dez segundos. Tem dez segundos que ele tá nesse... Que larica é essa, mano? Que isso? Tá demorando a parada mesmo, Zé. Mas, ó lá, ó lá, ó. Comer, mandando, vendo hambúrguer, Zé. Nós vem do amor. Pô, não. Só a coquinha zero, irmão. Coca zero, né? Coca zero, parceiro. Você tá doidão? Toma... É... Coca normal? Ô, velho. Eu vou te dar desconto só por causa de você tá no começo do projeto, velho. Mas não pode não, tá, velho. Porra. Porra, parceiro. Aí, você enfraquece, velho. Fiz o cardio hoje. Fez o cardio hoje, né? Dez minutos de cardio. Tô vendo. Ó. Quarenta minutos, no mínimo. O cardio aí, levinho, andando. Não precisa correr, não. Faz o cardio levinho. Vai andando aí. Vai melhorando a... 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 A distância. Mas, ó, velho. Vamos pegar firme, parceiro. A dieta é o principal, nesse caso nosso aqui. Sem dieta, não vai. Vou te dar o desconto que hoje, ó. Era meio dia, ó. Que a gente chegou lá. Quase quatro horas da tarde, agora. Ó. Três e cinquenta e três da tarde, velho. Putz, grila. Pediu uma batata. Pediu uma batata só. Você é louco. Você é louco, mano. Acabou a batata. Já tá mandando ali o quarteirão. Deve ser o cheddar McMeld. Isso é gostoso para caralho. Putz, é que o pariu. O cheddar é bom, né? Mano, essa câmera tá com zoom, Zé? Não. Porque tá na minha cara, velho. Olha que coisa saliente. Galera que gosta agora do... Já. Manda ver aí, mano. Como é que é no mel? É que era na vida do mel, hein, já. Virou meme agora. João, por que você toma coca zero? Porque ele não tem caloria. Significa que coca zero não engorda, tá? Ah, então você pode tomar coca zero à vontade? Não. Faz mal para a saúde, tá, gente? Inclusive, se tem problema de pressão alta, eu não devo ficar tomando coca zero. Ah. Eu confesso que eu sou viciado em refrigerante. Viciadaço. Tomar litros de refrigerante num dia. Pra corrigir isso, eu tenho tentado tirar o máximo possível. Então eu só tomo refrigerante no final de semana. Entendeu? E eu tenho tentado reduzir isso ao mínimo de frequência possível. trocando aí, em vez de tomar um refrigerante, eu vou tomar água com gás ou uma água normal. Entendeu? Suco eu já tenho que pensar, porque suco é calórico, né? Suco vai ter caloria. E aí, você já tem que pensar um pouquinho que tipo de suco você vai tomar. Entendeu? Se eu conseguir fazer um suco zero é bacana. Mas não é fácil de achar, né? Laranja, que tá na sua dieta. É uma parada que eu não sabia quando eu era gordinho. Quando eu era gordinho, olha que bacana. Eu falava treinandês. Eu era viciado em suco de laranja. E tipo, uma jarra de suco de um litro, que pra mim não é nada, tem aí umas mil calorias. É. É muito calórico. Se você parar pra pensar em questão de dieta, é uma parada que acaba ferrando a dieta da gente. Fora o índice glicêmico alto da laranja sem o bagaço, né? É praticamente açúcar, né? É frutose. Então, assim, o cara tem tendência a ser diabético ou algo do tipo. Vai embora. Meu irmão, ele já detonou uma porra, velho. Aliás, chegando no final do projeto aí, nós vamos fazer o desafio do Giga. Já viu? Vitamina zona? Vamos fazer o desafio lá. Aquela vitamina do Giga lá, vamos ver se nós mandamos pra dentro aqui também. Agora eu não posso fazer porque, evidentemente, estamos de cutting, né? Oito meses em dieta de cutting. Um treino interessante de falar. No último treino, os treinos que a gente acabou de fazer agora, eu tava cansado. Mas é uma parada normal. Eu já acostumei que o meu desempenho, ele tá ficando mais baixo. Foi até interessante que eu fiz um treino com o Marcão. Quando eu tava do jeito, quando eu tinha iniciado um projeto. Eu tava em obesidade. Então, o meu corpo tinha muita energia. Pô, velho. Eu fazia, eu pegava o peso que eu queria, praticamente. Entendeu? Eu tinha muita força. Vou te falar que eu treinava igual eu treino hoje. Com qualidade. Com a mesma execução. Porque foi uma parada que eu fui melhorando, periodicamente. Mas eu tinha muita força. E aí eu lembro que o Marcão falou. Não, você pode ficar tranquilo. Que mesmo ele estando em déficit, ele não vai sentir agora. Só quando o BF dele começar a baixar, ele vai começar a sentir. E foi exatamente o que aconteceu. Eu comecei agora, minhas cargas começaram a diminuir. Eu comecei a realmente não conseguir pegar a mesma quantidade de peso. Fiquei querendo ou não, gente. Você tem que pensar pra falar que é um pilar, né? Você começa a perder peso, você não vai perder só gordura. Entendeu? Você vai perder gordura e massa muscular em proporção. Então conforme o seu corpo vai queimando, ele vai perdendo. E nisso, se você perde um pouquinho de massa muscular que seja, por mais que a ideia é tentar manter o estímulo pra você perder o mínimo de massa muscular possível, você vai acabar, se você perde massa muscular, você vai acabar perdendo um pouquinho de força. Por isso o desempenho ficou um pouquinho piorado. Mas é um processo comum. Entendeu? Eu acredito que pela memória muscular, quando eu voltar a comer, comer mais limpo, fazer um off limpo, eu acredito que daqui a um ano pelo menos, vou baixar bastante SBF, eu acredito que eu vou conseguir voltar as cargas que eu fazia antes muito mais fácil. Entendeu? Do que foi pra chegar lá. Porque aquele peso de 120 ali, no supino era de boa de fazer. Hoje realmente pesa. Agora você vai fazer a sua sobremesa. É isso aí. Queremos o seu feedback do projeto até agora. Cara, é aquilo que eu falei. O que mudou na sua mentalidade do início do projeto até agora? Uma coisa que eu tinha tocado no assunto com o Nélis, nem sei se você lembra do começo. É aquilo, quando você vê que as coisas começam a alinhar pra você conseguir fazer, é muito mais fácil, velho. Porque aí sua mente se encaixa, tudo vai se encaixando, velho. E eu notei, tipo... Minha rotina no dia melhorou. Desde o dia que você me propôs o projeto até hoje, minha rotina e minha disciplina melhorou muito. Porque eu vi que dava pra fazer aquilo, então eu decidi fazer de verdade. Tipo que você começou a gravar pro seu canal, chamou o seu primo pra gravar contigo. E aí vocês estão gravando toda a distância, você tá postando, tá tendo uma frequência no seu canal agora. Qual que é o seu canal no YouTube aí pra galera seguir? É... E tipo, uma parada que eu acho que a gente repara e que eu reparei, cara, é que tipo, você ficou muito mais desinibido pra produzir. E tipo, você começou a fechar umas parcerias, velho. Parcerias de roupas e negócios. Então você começou, até profissionalmente, você começou a desenvolver melhor. Sim. Eu vou... Cara, uma coisa que eu queria deixar muito claro, né? É... Pra galera. Eu vi muito comentário no vídeo que a gente fez com a Sara. Né? Que a ideia do nosso projeto é o quê? Fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem. Óbvio que a gente tem recurso pra caralho. A gente tem academia pra treinar. A gente tem suplementação. A gente tem uma porrada de coisa que o Leandro tá disponibilizando pra gente pra poder fazer o projeto. Fazer acontecer o projeto. E aí, mano... É... Mas a ideia sempre foi fazer o teu melhor. É aquilo que eu falei. Mesmo que não tivesse, é... É... Por exemplo, a academia do Ledes. Eu queria começar o projeto contigo. Pra ver o teu start. Pra ver como é que você ia desenvolver. Entendeu? E aí, no vídeo da Sara, eu vi muito comentário da galera falando assim... Ah não, ele tá constrangido de fazer a parada. A gente chegou a te constranger em algum momento, Flávio? Negócio? Eu respondi muito o direct nisso. Que não, velho. Se eu tô ali é porque eu quero, velho. Muita gente tá falando... Ah, ele não quer. Dá pra ver na carreira que ele tá fazendo forçado. Uma coisa que eu queria ter comentado em vários vídeos atrás. Só que eu acabei deixando de lado. É o seguinte, velho. É... Nem tudo é projeto. Muitas das vezes, a gente tá com um problema pessoal ou alguma coisa do tipo. E a gente tá triste por causa disso, velho. Então, não é só porque você me viu triste ali no vídeo que eu tô daquele jeito por causa do vídeo, velho. A vida da gente... Ela não é só o vídeo. Não é só isso, velho. É o momento ali. Uma hora do dia. Às vezes a gente tá pilhado com uma outra coisa e acaba refletindo naquele momento. E as pessoas acabam encarando que é só naquilo, velho. Que a gente tá daquele jeito por causa daquele momento. E não é. Que tipo assim, é uma parada que eu mesmo já passei. E tipo, foi... Acho que foi a avaliação do projeto... A segunda fase do projeto gordinha. Eu tava muito chateado com uma parada que tinha acontecido profissionalmente. E eu deixei transparecer. Só que eu lembro que na época eu falei, velho. Eu tô jururupo por causa da parada que aconteceu comigo, entendeu? Não é projeto. Não... Eu vou continuar. Vou correr atrás. Mas é uma parada que às vezes você brigou com alguém. Você tá chateado com uma parada que aconteceu. Você discutiu com alguém que você gosta. E você vai chegar ali. Vai acabar a transparência. Ainda mais que... Vou ser muito sincero. Por mais que a galera fale que é novela, gente. A gente aqui não é personagem. O Jean é do jeito que ele é aí mesmo. Isso aí é na vida pessoal. Eu sou do jeito que eu sou. Você parar pra conversar comigo. Você vai ver que eu sou isso que eu tô mostrando pra vocês aqui. Eu não sou um personagem. O Leslie não escreveu um roteiro. Apesar de ele ter zoado essa parada. Ele não escreveu um roteiro. Ele fala, João, você me contratou. Eu. Você vai fazer assim, assim, assado. Não tem isso aí, velho. É... O jeito que eu sou é isso aí mesmo. Então... Ele tava comentando muito aquilo lá. Dá pra ver o desinteresse na cara dele. Só porque eu tô sério. Não tô rindo. Igual eu vejo muita gente falando. Você é muito desinibido. Você é tímido demais. É meu jeito, velho. Eu sou assim. Você vai deixar de ser quem você é? Não vou deixar de ser quem eu sou. Primeiro que eu não sou ator. Não sou meu Deus. Você não tem que ficar rindo o vídeo inteiro. Todo mundo que eu já sabe que eu sou sério. Eu sou mais calado, velho. Então, velho. É desse jeito, velho. Eu não vou mudar quem eu sou por causa disso. Interessante pra galera te conhecer melhor, né? A ideia dos vídeos é eles conhecerem a gente e entenderem a ideia do projeto. Se espelharem, né? Porque é aquilo que eu falei, cara. Muita gente olha pra gente como espelho. E eu gosto disso. Porque, primeira coisa, você tem que entender que a gente é ser humano. A gente tem falha, velho. Eu já fui filmado aqui. Não sei se vocês sabem. Eu fui filmado. Uma vez um seguidor me filmou e me mandou pro Helios. Eu fugindo da refeição livre, entendeu? Eu fazendo, comendo aqui no McDonald's. Fazendo um lanchezinho. A minha sorte é que na época eu tava liberado lá. A Sarah tinha liberado pra minha dieta. Porque eu ia lutar uma semana. Aí ela falou assim. Faz uma refeição livre, uma parada aí. Pra você sair desse déficit calórico. Aí eu saio. Eu fui. Eu vim pra cá. E o cara me filmou e me mandou. E tipo. Você não é 100% perfeito. Ninguém é. Uma das coisas que a galera não pode cometer o erro. É meio que desumanizar a gente. E entender que a gente erra pra caralho, bicho. Tipo. Eu entendo do teu lado. Inclusive, eu entendo do teu lado. De tipo assim. Chegar pro Ledes e falar assim. Ledes. É. Eu vou fazer do meu jeito. Entendeu? A parada do treino ali. E vou correr atrás desse jeito. Eu vou fazer dieta. Vou fazer o projeto. Mas essa parte aqui eu quero fazer do meu jeito. Porque é o que dá certo pra você. E eu concordo que a pessoa que sabe o que dá certo. Pra você é você. Entendeu? Ninguém conhece o teu corpo melhor que você. Ninguém sabe o que que tá sentindo no ombro. No peito. Então eu sou muito. É. O que eu falei no vídeo. É. Lá na academia. E eu sou muito sincero com esse aqui. É. Você não iria machucar. Nunca. Eu não iria deixar. O Ledes não iria deixar. A gente abongou. A gente aqueceu. A chance da gente machucar naquele tipo de vídeo ali. É mínima. É mínima não. É quase inexistente. Porque tem dois caras ali só pra vigiar. Se você vai travar. Se o seu ombro vai. Vai estourar. E tipo. Mesmo que fosse um treino de força. Que eu já fiz com o Ledes. Acho que é uma parada que a gente até poderia. Desenvolver depois um treininho de força. Que é basicamente o que a gente fez hoje. Só que focado na força. Na carga. Na progressão da carga. Pra ver até o limite que a gente chega. A chance de machucar é mínima. É quase inexistente. Porque a gente alonga muito. E faz muito dentro daquilo que é o correto. Entendeu? Daquilo que é a técnica. Tem uma galera aí que. Que critica a gente. Que nem eu falei. Que desumaniza a gente. Mas a gente. Eu entendo pra caramba isso aí. E eu concordo contigo. O meu projeto é contigo cara. O Ledes é meu coach. Eu sou muito fã dele. E tô com ele. E a gente vai seguindo em frente aí. Mas. Eu desafiei você velho. Então o nosso desafio tá aí. Você aceitou. E dia. 11 né. Esse mês agora. E a gente vai ver esse resultado cara. Quero ver o melhor resultado possível. E você vai ter que mostrar o seu melhor resultado possível. Entendeu? E agora você não colocou o trabalho do Ledes em cheque. Você colocou só a parte de peito. Entendeu? O restante é pra você. Sua conta. Moçada. É o seguinte. O vídeo que a gente tinha pra fazer era esse aí. O Jean destruiu o pós treino dele. Eu acho que a gente já deu uma ideia aí. Já conseguiu trocar, desenvolver pra caramba. A partir de agora. A gente vai desenvolver mais a nossa história não. Acho que a galera já conhece muito bem. Eu e você. Agora velho. Pau na máquina. Correr atrás. Dia 11. Resultado pra galera. Beleza? Tamo junto. Falou mano. Falou galera. Valeu. Tamo junto e vamos pra cima. Isso aí. Bora. Tchau.